Cárcará O sertão não tem mais roça queimada Cárcará mesmo assim não passa fome Os burrego que nascem na baixada Cárcará, pega, mata e come Cárcará, não vai morrer de fome Cárcará, mais coragem do que homem Cárcará, pega, mata e come Cárcará é malvado, é valentão É a águia de lá do meu sertão Os burrego novinho não pode andar Ele puxa no imbigo e até matar Cárcará, pega, mata e come Cárcará, não vai morrer de fome Cárcará, mais coragem do que homem Cárcará, pega, mata e come Cárcará Bicho sanguinolento do sertão do Brasil Gangaceiro, vem, ninguém Quando chega o tempo da invernada O sertão não tem mais roça queimada Cárcará mesmo assim não passa fome Os burrego que nascem na baixada Cárcará, pega, mata e come Cárcará, não vai morrer de fome Cárcará, mais coragem do que homem Cárcará, pega, mata e come Cárcará, é malvado, é valentão É a águia de lá do meu sertão Os burrego novinho não pode andar Ele puxa no imbigo e até matar Cárcará, pega, mata e come Cárcará, não vai morrer de fome Cárcará, mais coragem do que homem Cárcará, pega, mata e come Quando chega o tempo da invernada O sertão não tem mais roça queimada Cárcará mesmo assim não passa fome Os burrego que nascem na baixada Cárcará, pega, mata e come Cárcará, não vai morrer de fome Cárcará, mais coragem do que homem Cárcará, pega, mata e come Cárcará, pega, mata e come Cárcará, pega, mata e come Cárcará, pega, mata e come